O debate sobre a posição em relação ao aborto legal, o debate sobre a relação à política da atenção à mulher, ele foi despolitizado, infelizmente o Serra e a campanha do PSDB baixou o nível, nós não vamos baixar, nós vamos discutir política. Baixou como? Eu vou explicar, professora. Tá, explica, eu quero saber. Eu vou explicar. Em relação a esse tema, não tem diferença nenhuma dos dois candidatos. Os dois já disseram que são contra a mudança da lei e que não é um assunto do governo federal mudar a lei sobre o aborto. Mas peraí, Caribe. Os dois já disseram. Mas a Caribe, a Dilma não publicou lá o programa, depois foi trocado, quando registrou a candidatura, o programa estava lá, a questão do aborto, depois mudou. Bruno, você está fazendo uma confusão entre o que é uma posição de partido, o que é uma posição de governo e o que é a posição na Câmara. Eu sou, fui líder da bancada, sou da coordenação da campanha da Dilma e sou líder do governo. Então eu vivi essa discussão lá. Na posição da bancada do PT, era de não mudar a lei, mesmo que o PT tenha uma posição específica sobre a discriminação do aborto. Mas nós encaminhamos para não mudar a lei. E a posição do governo, desde o começo, era de não mudar a lei que está aí. Que permite o aborto em casa. E foi o Serra, inclusive, que regulamentou. Certo, a lei permite, mas não permite para todo mundo. A bosta é crime no Brasil. Não, a lei permite. Só em casos, dois casos. Isso é fruto. E a saúde da mulher. A risco de vida da mãe, não é a saúde da mulher. Não, se ela estiver com risco de vida. Risco de vida da gestante. E são desses casos que é... Muito bem, mas o que é colocado não é nem isso. É se os candidatos são favor... Não, é uma questão delicada essa. Mexe com a alma das pessoas. As igrejas reagiram. A própria candidata Dilma Rousseff está tendo o trabalho de ir às igrejas, da mesma forma que o candidato Serra, a falar com as lideranças religiosas, porque isso mexeu com muita gente, inclusive na dança dos números dos votos. Mas acho que o debate e a confusão criada é exatamente essa que eu gostei de voltar, Macareza. Quer dizer, é a favor no problema do partido, mas é contra no governo. Essa é a dificuldade que eu acho que as pessoas estão tendo a entender. Como é que é a favor no momento e contra no outro? Nós defendemos a democracia e a democracia no Estado de Direito, uma coisa é o Estado, o governo, outra coisa é o partido. Desde a fundação do PT, nós sempre nos comprometemos com liberdade de opinião, importância política, importância econômica... Não do tanto que tem hoje, e com o Lula, o Brasil se unificou. É por isso que a base aliada vem aumentando a três eleições seguidas. E o PT, especialmente, foi o partido mais votado em 2002, foi o partido mais votado em 2006, teve 400 mil votos mais que o segundo, que foi o PMDB, e foi o partido mais votado em 2010. Mas, deputado, trazendo para os candidatos, na posição dos candidatos, porque o eleitor vota é no candidato, não é no partido. E os candidatos, nunca um candidato do PT, teve um índice maior do que a da Dilma. O do Lula foi um pouquinho maior na última eleição. O Lula ganhou em 2002, no segundo turno, e teve 46, 47%. Em 2006, o Lula teve 46, 47%. Em 2010, a Dilma teve 46, 47%. Quando se fala, todo mundo esperava que a Dilma ganhasse no primeiro turno. Agora, porque se você ver os seus programas, e os programas de todo mundo, e os nossos, do começo da campanha, estava o Serra com 50%, a Dilma com 7%, e a Marina nem existia. Começa a eleição, só dois candidatos cresceram, a Dilma e a Marina. O Serra cai, fica estagnado nos 30%, e a Marina subiu. O que é que levou para o segundo turno? Foi a subida da Marina. Eu acho precipitado dizer que foi o tema do aborto.